Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje é o Nissan Concept Vision 2020, opa, pera aí, Vision Live de 2020, 2020 já chegou e esse cara não jogou nas ruas, mas parece que 2023, parece que, né, as linhas vão chegar ao carro de ruas. Bom, a potência e torque a Nissan, não diz, a única coisa que nós sabemos é que tem um V6 biturbo, né, provavelmente herdado do GTR atual, e mais o auxílio do motor elétrico, é um hybrid, é um híbrido. Bom, vamos à relação. O câmbio vai ser que o V6 é o de sete marchas. Bom, eu tentei ver se tinha atraso do motor central ou não, mas... Olha um pouco, olha um pouco, ó, basicamente, tinha motor central ou era motor dianteiro, mas parece que é motor dianteiro, tração integral, mas não tenho certeza, só sabe que é tração integral. Bom, como eu disse, o Vision revela que vai vir, olha a rabiada, olha a rabiada que forte. Aliás, pneu cruz sobe, tá, já deu pra vocês. Mas, revela o que vai vir pro futuro. Nesse caso, por exemplo, as rodas desse Vision foram parar no GTR início de 2017. Tá? Só que em polegadas é reduzida, enfim, etc. Lógico, farol afilhado parece aquele GTR R50, né, aquele cara especial que apareceu, né. Câmbio sequencial de sete marchas de competição. Tá? Bom, o Vision não tem comparação entre eles. Agora, vamos ver onde esse Vision vai situar. Só volta rápida pra ver, que a gente vai ver depois. Ó, pipocou, ó. Ó a rabiada. O pipocou. V6 Bitur, vai aparecer o 3.8 do GTR atual. Mas, como não diz, a gente vai deixar quieto. Potência, ó. Ao fundo, a baladinha do Casual de Amalto. Potência, torque, etc. Nem peso a Nissan soube colocar. É, nem a Nissan soube. Agora, vamos ver qual ele vai se comportar, mas já adianta um carro rápido. Pode até se prender. Mas, pode até se prender. Mas, pra confirmar, só voltar pra ver. Que a gente vai ver. Daqui a pouquinho. Ó a rabiada, depois que der a segunda volta. Porque esse carro é rápido, então a gente fez. Não, segunda volta não, desculpa. Acho que agora deu. Bom, galera. Agora, vamos pra volta rápida. Em visão externa. Bom, galera. Agora, volta rápida. Com Nissan GTR Vision Concept 2020. Sim, 2020. Mas não foi lançado ainda. Então, só pra 2023, né? Voltando a pista motor V6 Biturbo. Intercone de injeção direta. Mais seu motor elétrico. Não temos potência. Não temos torque. Não temos peso. Então, só resta a volta rápida pra ver. Não temos alinheção. O Ronco é legal. Aliás, o Ronco é... É o GTR. Não adianta. Ó a rabiada. Ele é muito... Ele é muito... Assim, como é que ele... Não tem um bom acerto de chassi. Ele não tem. Aliás, a Nissan vai ter que ajeitar o... Esperamos, aliás. Como acontece com o atual GTR. Que tem um bom acerto de chassi. Serão que a Nissan acerta o chassi desse carro. Até 2023. Porque aí não dá, né? Aliás, ele finge que são... Pra mim, por enquanto, seus vídeos mais mal acertados, cara. Lógico. O jogador. O jogador é um carro elétrico. Vamos considerar. Mas esse... Uma rabiada. Aliás, eu usei o Kers. Eu já lembro pra você. Eu usei o Kers. Mas, lógico. Nas reta e tal. Desculpa, não tem como usar. Mas, não teve milagre, né? Ó, meus irmãos. Acabou. O arofólio é bonito. Sobe e desce. Bem legal, cara. E a roda veio no GTR NISO 2017, né? Ó, rabiada. Vamos à região do Laguinho. Tá? Aliás, todo feito de... Pelo visto, fim de ele acabou. Não é mais. É um conceito, né? Pena que... Ó, rabiada. Não arrisco demais. E só em 2023, né? 2020, né? O GTR é aquele mesmo que a gente conhece. Ó, rabiada. Peirinho, ferradora, lanujinha. Complicou qualquer carro. E não é por acaso. Ó, rabiada. Ó, rabiada. E esse carro se complicou mais que o Peugeot ainda. Ficou mais complicadinho. Ó, rabiada. Ó, pro Pocco. Olha pro Pocco. Subiu do café. O V6 biturbo mais notoriedade que mostraram determinação. Mas, não foi aquela suficiente, né? Tem cara virgem que é muito bem acertado. Vamos falar a verdade. Volkswagen GTI é bem acertado. Enfim. Tempo de volta. Um minuto. Trinta e cinco segundos. E doze milésimos. O que o deixou na... Quadragésima... Na quadragésima nona colocação. Atrás do Jaguari F-Type-R Grupo 3. E na frente da Ferrari 458 Italia GT3. Bom, galera. Esqueci de falar que tem tração integral, tá? Tem tração integral. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Galera, aproveitando aqui um bonde. Uma correção momentânea, tá? Na verdade, ficou à frente do Red Bull X 2014 Juninho. Do Juninho. E não... Não à frente do... Da Ferrari 458 Italia. Só uma correção. Tá bom? Bom, se gostaram do vídeo, dê aquele like. E até a próxima. Tchau.